Olá, engravatados! No vídeo de hoje, nós vamos ensinar pra vocês o nó oriental. Como nós tínhamos avisado no vídeo de quarta-feira, onde nós falamos sobre gravata slim, esse nó de hoje, chamado oriental, é um nó excelente pra gravatas slim, porque ele é um nó bem pequeno e muito fácil de fazer. Na verdade, ele é considerado o nó mais fácil de fazer em todo o mundo, mais fácil até que o for em hand. E aí, será que é mesmo? Vamos lá conferir! Olha aqui, pessoal, esse é o nó oriental. Ele é bem simples, bem tradicional e tem esse tamanho pequeno aqui que fica excelente pra golas de camisa assim, né, dessas mais fechadas e também pra usar com gravata slim. Então, eu vou desfazer aqui e mostrar pra vocês como se faz. Então, vamos lá, pessoal. Esse nó é feito com a parte grossa da gravata, que tá aqui na minha mão direita, e a parte fina tá aqui na minha mão esquerda. A primeira coisa pra começar esse nó é que você vai ter que virar a gravata, deixando a parte da costura pra fora. No meu caso aqui, essa gravata é uma gravata dupla, né? Os dois lados servem pra você usar, então ela não tem a parte da costura. Mas pra você aí que estiver usando uma gravata tradicional, deixa a parte da costura virada pra fora. Então, vamos lá. O primeiro passo, você vai pegar a parte grossa e passar por baixo da parte fina, trazendo ela aqui pro lado esquerdo, né, como eu disse, por baixo da parte fina. Em seguida, você vai jogar pra direita aqui, a parte grossa, por cima da parte fina, fazendo essa base aqui. Então, nós vamos passar a parte grossa aqui pelo meio, pelo centro aqui, trazendo ela pra frente. E, então, pegar a parte grossa e passar por dentro dessa base aqui. Se você quiser deixar uma covinha, né, um dimple na gravata, na hora que ela estiver quase pronta, você pega aqui em cima, faz a dobrinha, né, como nós já ensinamos em um vídeo, puxa devagarzinho, e agora é só trazer o nó pra cima. Abaixar o colarinho. E tá pronto! Esse nó é o nó oriental, o nó mais fácil de fazer no mundo todo, não é verdade? Então, só pra reforçar, que pra fazer esse nó, você tem que deixar primeiro a gravata com a parte da costura pra fora, porque esse movimento que você vai fazer com a parte grossa vai fazer com que a gravata, na hora que você terminar o nó, fique com a face correta virada pra frente de novo. Então, é isso. É só isso, esse nó já tá pronto. É isso aí, pessoal. Esse foi o nó oriental. Tenho certeza que você também achou super fácil de fazer esse nó. Então, se você gostou desse nó, gostou da facilidade que é de fazer ele, não se esqueça de dar o seu joinha, o seu gostei nesse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, pra que mais pessoas possam aprender a fazer esse nó muito fácil e também pra conhecer o canal Engravatando. E se caso você aí que tá assistindo ainda não é inscrito no canal Engravatando, clique nesse botão vermelho grande aqui embaixo pra se inscrever e conferir todos os nossos vídeos, que nós temos toda quarta e toda sexta. E se você quiser conferir os nossos dois últimos vídeos, é só clicar aqui do lado. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!